Olha essa sujeira no fundo desse módulo da bomba de combustível. S10 2007, praticamente o único dono, está usando o DJ S10 e olha isso. Olha a quantidade de sujeira nesse combustível. Camionete, ótima conservação, a gente está acompanhando ela agora aqui, o cliente está vendo, se tornou cliente nosso, fez alguns serviços e ele estava rodando, desligou do nada. Sintoma de bomba de combustível, a gente falou para ele alguma coisa relacionada ao combustível, até perguntamos, tem combustível? Aí ele falou, tem sim, tá, tiramos o tanque fora, para olhar, olha dentro aqui, vocês estão vendo? Nossa, a gente não sujeira lá dentro, cara. Eu falei, China é um milionário aqui, é um milionário. Olha lá, muito sujo, hein? E aí tiramos o tanque fora. E realmente, a bomba de combustível não está funcionando, a gente deu umas pancadas nela, a gente mandou 12 volts e não funcionou. Certo? Fizemos o teste lá, tirou fora, demos o cara, voltou a funcionar. Aqui, depois eu vou mostrar um teste para vocês aqui com essa bateria, que ela vai fazer o famoso, mas devido a sujeira que está aqui, tudo ressecado, tudo muito sujo, vamos trocar esse módulo de combustível. Tranquilo? Vamos trocar esse módulo de combustível. O tanque, ele sai dessa maneira que vocês estão vendo aqui, aí ele vai ter uma lavagem externa primeiro. Vamos drenar esse combustível aí, ó, vamos tirar fora esse combustível. Antes de ter feito esse combustível, vamos colocar um combustível novo, para depois a gente fazer toda essa limpeza, beleza? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês agora aqui, já, aquele que vai respondendo. Essa bomba queimando, essa bomba queimada aqui, é devido aos 15% de biodiesel que existe no diesel, tanto o diesel S10 quanto o diesel comum. Existe os 15% de biodiesel. Aí pergunta, a queima dessa bomba foi devido a isso? Sujeira? Essa sujeira. Você está vendo na tela aí, vocês estão vendo na tela agora, essa sujeira. É a borra? É a sujeira do biodiesel? Fala nos comentários o que vocês acham aí. E lembrando, é por isso que todas as vezes você vai adotar um aditivo que funciona como um bardal magro S10, você tem que limpar o tanque. Porque o aditivo, ele vai conservar o seu combustível limpo. Ele não vai fazer isso aqui sumir, entendeu? Às vezes a gente mostra para as pessoas um vídeo, o combustível não vai fazer, o aditivo não vai fazer isso aqui sumir. Isso aqui vai ficar permanecer. Isso aqui você tem que tirar de maneira mecânica. Tem que ser mecanicamente. O que é mecanicamente? É assim, remoção do tanque e limpeza externa, beleza? Então tá aqui, ó. Vou lembrar da caminhonete, está ali, a caminhonete está ali, vocês vão ver lá daqui a pouco. E bomba de combustível. A pergunta de um milhão. É a sujeira, com certeza a sujeira foi. Mas essa sujeira aqui, é do biodiesel? Fala nos comentários e vamos conferir de novo essa caminhonete, essa belíssima exemplar de S10 Pitbull. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Caminhon, Caminhon! É isso aqui que eu vos falo, Leandertão. Falamos direto da Agra, do Mecânica 4x4, do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de Caminhonete, classe A. Seu canal preferido, o seu canal número um. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, atendendo a pedidos de vocês. Vocês pedem essas coisas nos comentários. Eu espero um serviço propício para responder com elementos, com materialidade, não é mesmo? Que às vezes eu posso falar e vai sempre um mal-vindo. Falar que não, porque eu tenho, eu tenho há 200 anos e não sei o quê. Sempre tem um sortudo, né? Sempre tem um sortudo, um mágico. Mágico! E aqui com vocês, uma S10, 2007-2008. Fizemos serviço nela há alguns dias de troca de óleo diferencial, troca de óleo de transmissão. Motou uma revisão boa nela. E agora ela se encontrou andando, cortou. Já aconteceu comigo, inclusive. Uma vez já aconteceu comigo. Tinha um saber um branco que eu estava vindo, chegando a oficina, o carro desligou. Na hora que ele desligou, eu falei, bomba de combustível. O que que foi feito? Chegamos aqui na oficina, era bomba de combustível. Um outro serviço, um outro defeito que deu comigo rodando, não nessa velha de um Gol anterior que eu tinha branquinho, quadradinho, motor CHT. Eu estava chegando na cidade, pisei no freio, faltou freio. Pá! Eu falei, estrolou o cilindro de roda. Dito e feito, chegamos na oficina de volta que tinha estourado o cilindro de roda. Então, existem alguns problemas que dão realmente em movimento. E a gente já tem, como já tem até experiência de acontecer comigo e com o relato de clientes, ele falou, olha, alguma coisa relacionada a combustível. Pode ser até que esteja sem combustível. Como é que está o nível? Não, tem combustível. Beleza. Trouxe do guincho e realmente confirmou-se problema de bomba. Certo? E sujeira. Será que é o biodício? Será que não é? Pois então. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada nessa caminhonete? Certamente que sim. Nessa S10, se você é propriedade dessa S10, com certeza vai estar meio enferrujado aqui, ó. Esse suporte da fechadura do capu. O que você faz? Faz igual, gente. Dá uma lixadinha e manda a mãozinha de preto. Olha só que legal. No vídeo anterior dela, eu mostrei como estava enferrujado. Agora a gente pintou, ó. Aquele protocolo águia, certo? E olha, como eu disse ali na introdução do vídeo, a qualidade dessa caminhonete. Você vê o quanto ela é boa, original, aditivo limpinho. A parte de motor, tudo devidamente original, assim. Lá no vídeo dela, no vídeo anterior, eu falei, é praticamente original. Monte de Zeba, eu falei, é como praticamente original? Porque está dentro da mesma família, desde zero. Era do sogro do proletário atual, passou para ele, ou seja, praticamente o único dono. Certo? Cermanete sem, 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 totalmente impecável, sem porém. E a gente começou a acompanhar ele em alguns serviços. A gente falou para ele, ó, seria interessante a gente fazer uma limpeza de tanque, certo? Ele falou, não, na próxima eu vou fazer. Ele fez a troca de óleo de câmbio, falou, na próxima eu vou fazer. Nisso, a próxima chegou de maneira mais, digamos, obrigatória agora. Ô China, vamos testar aqui, ó, a caminete está aqui, o tanque foi removido, vocês viram? A caminete, eu já mostrei detalhes dela anteriormente, a caminete está sem comentários. Ô China, vamos testar aqui a bomba, aqui, pessoal, ver aqui. Cadê a bateria que estava ali? Vamos testar aqui para vocês. Agora está, né? Eu falei, pessoal, falei, ó, gente, o menino chinês está aqui, ó. Só que quando a gente tirou, estava travada. Ô China, quando você for tirar esse óleo do diesel ali, você põe numa vasilha, a gente vê se eu vou botar sujo lá dentro. Está até meio, parece... Ele está até meio laranjado, parece até comum, né? E esse aqui é o dela? Então, esse é o 10. Ó, vamos mostrar para vocês aqui, ó, o famoso... Sabe aquele barulhinho de bomba de combustível? Então, escuta agora aí, vai lá. Vou ficar em silêncio, vai escutar, ó. Faz o barulhinho, vai. Olha aqui, ó, vou bolhando aqui, ó, vai lá, velho. Ó, ó, a bomba aqui, ó. Viram ali? É a bomba aqui, vai lá, obviamente. Mas aqui, senhoras e senhores, estava travada, a gente tirou, estava travada. Aí, quando você manipula, dá umas pancadinhas, santa, igual a gente deu agora aqui, ela destravou. Mas se voltar para o carro assim, vai travar novamente, vai perder a mão de obra, vai dar só pica de tempo. Então, vamos providenciar essa peça aqui. E a gente está, como eu comentei, vamos tentar providenciar tudo. Uma boia, a peneira, o módulo, a bomba, tudo novo. Está tudo desecado, sujo, sujeira. Vamos ver o que a gente consegue para essa caminhonete, eu informo para vocês, tranquilo? Vou pedir para o menino chinês aqui, gentilmente, separar esse óleo diesel, a gente olhar ele depois. Depois, a gente pegar e olhar esse óleo diesel, como que ele vai estar. Olha lá. Então, está aqui, S10, 2007, 2008. Sim, é necessário fazer uma limpeza de tanque. E a quilometragem que eu indico, limpeza de tanque, é entre 80 e 100 mil quilômetros. Essa caminhonete, se eu não me engano, ela tem 114 mil, não é isso? O KM dessa caminhonete aqui. Deixa eu ver se a OS que chegou aqui é dela. E ela está com... Sim, é isso mesmo. Cadê? Cadê? O KM não está aqui agora, mas a OS dela. Ó, veículo lá dentro da oficina sem funcionar, beleza? Depois eu vou conferir a OS, mas no vídeo anterior, aquele outro, falei, acho que é 114 mil, 117. Ou seja, aquela faixa de 80, 100 mil quilômetros, nesse caso aqui passou um pouco, também se confirma, né? Porque afinal de contas, olha lá, 114 mil mesmo. 114. Olha, estou de memória ainda, lembrei que estava 114 no vídeo anterior. Se tivesse feito a limpeza de tanque com 100 mil quilômetros, usado um bardaula desde então, será que não teria travado essa bomba? Hum? Será que não teria, não teria problema de bomba? Será? Então, OS 10, limpeza de tanque com esse combustível que a gente está vendo aí, entre 80 e 100 mil, pode fazer limpeza de tanque, tranquilo? E adote um aditivo após a limpeza do tanque, reforçando aquela sujeira que eu mostrei. E vou falar de novo, vou repetir. O pessoal fala assim, ha, 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 você põe a sujeira, vai para o fundo, vai na bomba, vai para a bomba de combustível e vem para os injetores. Gente, aquela sujeira ali, você tem que tirar mecanicamente. O aditivo não faz milagre, não vai fazer ela evaporar. Tem que tirar de maneira intervencionista mesmo. Põe a mão e tirar, limpar o tanque. Agora, depois que você limpa o tanque e você adota um aditivo, aí você diminui drasticamente a possibilidade de produzir aquele tipo de sujeira no tanque. Certo? Diminui drasticamente. Você vai falar que com o aditivo você vai ter uma melhor queima, economia de combustível, limpeza da linha, devolução da potência. Um aditivo, ele não aumenta a potência do motor. Ele devolve a potência original, que foi perdida ao longo do tempo, devido à sujeira na linha de combustível. Entenderam? Então, um aditivo devolve a potência original. Por isso que a gente fala que aumenta a potência, no sentido que vai voltar a cavalaria que sempre teve anteriormente. Entenderam? Então, essa é a importância de se usar um bom aditivo. Tranquilo? E aqui, a gente usa e recomenda, Bardal. Show de bola, né? Tudo anda bem com Bardal. Tudo anda bem com Bardal. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Este é o protocolo águia de limpeza de tanque. Olha só, como vocês viram um pequeno clipe anteriormente, mostrando a pintura do tanque. Foi limpo, lavado, higienizado, ficou no sol. Essa estopa aqui estava em cima do bocal ali, eu tirei só para a gente filmar. Certo? Olha por dentro agora. Então, vocês vejam aí, como a gente fez a limpeza desse tanque agora. Olha aí. Vocês viram aqueles pontos de ferrugem dentro do tanque? Isso é inevitável. Porque o óleo diesel, ele produz água. Certo? E essa umidade contribui para esse ferrugem no tanque. E aí, você tem que fazer a limpeza. Por isso, em tanques metálicos... Olha, vou lá filmar de novo. Olha lá no canto, ó. Por isso, a necessidade de usar um bom aditivo e sempre manter o tanque cheio. Tanque diesel, você mantém cheio. Ah, eu estou viajando. Vou ficar parando de 5 em 5 quilômetros. Não, criatura. Se a caminete vai ficar parada por um tempo, permaneça cheio ou com um bom aditivo. Certo? E aí, resolve-se essas características do combustível. Então, está aqui a caminete. Está aí. A caminete está ali. O tanque está ali. E, obviamente, eu... Propositalmente, eu fiquei filmando ele com o arsenal de fundo. O arsenal ficou legal pra caramba, né? Ficou top. Não ficou o arsenal agora? Aprendi como eu falei pra vocês. Aprendi lá na Hightower que cai. Fui lá e vi o arsenal da casa. E falei, ah, não. Eu não vou imitar. Eu não imitei. Eu aprendi e fiz um... E adaptei. Lá é um armário King Tony. Aqui eu fui num amigo meu que veste pro volvo e mandei fazer um sob medida. Entendeu? A diferença. Eu vi que eu aprendi. Eu aprendi e adaptei a situação. Tranquilo? E a S10 está aqui, ó. A S10 está aqui. Vamos esperar esse módulo do combustível chegar. Ou o módulo ou as peças. Nós vamos ver certinho se vai ser o módulo ou as peças. Nós vamos trocar ali. Mas vai ser o módulo completo. Eu vou... Vamos ver. Você já achou o módulo. Já pediu, já inclusive. Não tem da DS. Já mandei pra DS a necessidade. Já mandei pra DS a necessidade de fazer... De fazer essa peça. Eles vão ver a viabilidade e vão pôr em produção já. Tranquilo? Mas é que vai fazer. Essa caminete aqui, olha que interessante. É 2008 cinza com 500 mil quilômetros. Com o mesmo problema daquela outra cinza lá. Interessante, né? Dependendo do serviço, em breve teremos um vídeo completo aqui deste serviço também, tá? Hilux de 500 mil quilômetros. Mais uma. Então, em breve. Então, se der certo eu vou provar aqui. Aí essa aqui eu vou levar pra lavar. Aquela outra não deu pra lavar, que não tava funcionando direito. Essa aqui dá pra levar pra lavar. E vocês vão acompanhar um serviço bem parecido com aquele lá. Beleza? Bem parecido. Até a cor é igual. Então tá lá. Vamos esperar chegar as peças da S10 agora. O módulo de combustível. Vou ver se a gente que o pessoal ali já encontraram. E vamos montar ela. Beleza? Ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Senhoras e senhores. A gente foi ver a peça que a gente tinha providenciado pro cliente. E a gente é meio... Conhece esse mundo de autopeças. Se não tinha de uma marca reconhecida. O que a gente entendeu? Que o pessoal montou um componente com várias peças e tava vendendo. E aí eu vou ficar dependente da qualidade das peças que foram usadas lá, certo? O que a gente resolveu fazer? Providenciamos o reparo completo da bomba de combustível. Refio, peneira, tampa, guarnições, mangueira, sensor de nível, boia. Menino chinês trabalhando aqui no multímpico. Vamos colocar tudo novo no dele original. Entenderam? O preço é um pouco até mais caro. Mas agora vai ficar garantido. Que a gente ia ficar dependendo de marca dos outros. E a marca que a gente perguntou pra um não era das melhores. A gente colocou tudo, linha de montagem, tudo Bosch, tudo GM, tudo original. Pra montar aqui o módulo da bomba de combustível. Entenderam? Então eu vou até pedir pra explicar o pessoal, explicar isso pro cliente. Pra ele ficar ciente de que a gente não vai tocar o módulo. Vai colocar o dele. É até um pouco mais caro. Olha a sujeira ali, ó. Olha aquela sujeira. Mas vai ficar bem melhor agora. Bem melhor. Tudo certo. Ó, as mangueiras. Tubos, guarnições. Tudo novo. Olha lá. Olha aqui. Olha que serviço. Olha que serviço. Olha isso. Olha essas peças. Refil novo. Original lá dentro. Olha que novinho. Refil. Essa peça aqui. Essa aqui, ó. Olha lá. Olha ele aqui. O velho. Beleza? Então pronto. Vamos nós fazer. Vamos aqui na águia. Remanufaturar a bomba. É isso aí. Senhoras e senhores, tá aqui o tanque. Limpo. Lavado. Higienizado. Descontaminado. E a bomba reparada. Olha isso. Olha a bomba montada aqui. No jeito. Olha só. Sensacional, né? E o sensor de nível DS. Essa marca aqui. Até mandei o que ele estava aqui. Eu coloquei para ele ouvir o áudio que eu mandei para o Alan Diego da DS. Aquele abraço, Alan Diego. Indústria Nacional. Certo? Uma qualidade original. Eu falei para ele. Cara, olha. Olha o que eu queria mostrar para vocês. Indústria brasileira. Made in Brazil. Atchou em Brasil. Qualidade original. Essa DS aqui. Eu falei para ele que no mercado estão. A gente está utilizando esse módulo completo. Com a DS. A gente fez ali. Tudo peça de primeira linha. Como eu expliquei para vocês. As peças estão ali. A gente avisou para o cliente. Falou. Ou a gente vai conseguir um módulo completo. Vamos revisar. Reparar o seu. Como o completo não estava do nosso agrado. A qualidade. A gente reparou. Tudo com peças nesse nível aqui. Certo? Então está aí. Certinho. Bonitão agora. Protocolizado. Protocolizado limpo. E quando baixar a caminhonete. Eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar que a gente também fez um. Estou com a ajuda da tampa de válvulas. Mas deixa baixar. Colocar o tanque no lugar. E lembrando. Que. Fez um serviço desse do tanque. De limpeza do tanque. Tudo. É necessário descartar o óleo de iso. Colocar o novo. E se o tanque é de lata. Mantenha ele sempre. Cheio. E com o aditivo. Tranquilo? Vou falar para o cliente agora. Adotar o aditivo. Vou botar o Max S10 aí. Quando a gente acabar o serviço. Encher o tanque para ele. E vou falar para ele. Adotar o Max S10. Em cada abastecida. Ou. A cada duas abastecidas. Coloca um. O Max S10. Beleza? É isso aí. Bora lá. Esse pessoal está muito rápido. Senhoras e senhores. Eu não posso buscar uma caminhonete. Fazer serviço. Que eles já. Chegam. E já vão fazendo. A. Já vão terminando. Bom. O tanque vocês viram montadinho ali. Agora já está no lugar. Olha que beleza. Fui de bola, né? Combustível novo. Tanque. Lavado. Devidamente montado. Olha aqui as medidas da caminhonete. Os pesos e medidas. O peso da caminhonete. Queria atar. Ela pesa. É uma caminhonete. Visa 1.865 quilos. Certo? Ela carrega 1.015. Capazão de carga na caçamba. E ela tem o CMT dela. E ela puxa 3.720 quilos. Beleza? Aqui as medidas totais dela aí. General Mostro do Brasil. Sanador do Campo. E caminhonete selada, né? Senhoras e senhores. E aqui o motor. Como a gente falou. Como eu falei pra vocês. Fizemos a troca da junta da tampa de válvulas. Olha o silicone novo ali. Foi feito aquele protocolo águia. E podia ter filmado esse motor por dentro, né? Poxa vida. Eu vou falar pra tirar de novo essa tampa de válvulas e filmar. A gente acompanha esse motor, né, cara? Nossa, que... O quê? Nem pensei nisso. Mas tudo bem. Teremos outras oportunidades. Dá partida lá. Vamos escutar essa melodia. Olha. Acelera. Olha a água circulando no sistema. Vai lá. A caminhonete... Pode desligar ela. A caminhonete impecável, hein? A caminhonete impecável. Sensacional, né, senhoras e senhores? Olha aí. Já mostrei isso aqui do protocolo águia. A gente fez na revisão anterior dela. No serviço anterior. Como eu falei pra vocês, ó. A caminhonete absolutamente zerada. Todas as etiquetas... Originais de fábrica estão aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Tá vendo, ó. Lava pouco o carro. Essas etiquetas ficam aí. Lembrei da etiqueta da garbosa agora. Da alavanca do freio de mão, hein? Ei. Tamo junto. Beleza? Nota 10. Ó, essa caminhonete aqui. Essa preta aqui. Também F10. Tá vendo esse vídeo de troca de correia, botriz. Tá. Essa caminhonete é de um inscrito nosso. Que ele saiu. Ele saiu junto na quatro rotas. Você comprou quatro rotas esse mês? 7, 8, 3. Tá lá uma matéria feita da água do diferencial dianteiro. Da água que entra no diferencial dianteiro. E essa caminhonete aqui é uma que tá lá na foto lá. Tem três caminhonetes lá. A preta é essa aqui. Tá aqui fazendo serviço de correia agora. Agora o óleo já tá sendo trocado. Isso aqui também é troca de óleo. Tá? É a revisão troca de óleo mais correia. Ela tá com 92 mil. Com 100 mil. Vamos fazer a troca de correia dentada. E da polia OAD que a gente tem pra vocês. A polia ali com embreagem. Então é isso aí. Tranquilo? Então é isso aqui ó. É aquela caminhonete lá da revista Quatro Rodas. Saí de novo na Quatro Rodas. Vocês viram isso aí? Número 7, 8, 3. Julho de 2024. Estamos lá novamente na Quatro Rodas. Beleza, né? Como é protocolo Águia de troca de óleo. Caridade superior do motor limpo. Lamento do filtro de ar limpo. Mangueira do filtro de ar também limpa. Só esperando pra continuar o serviço ali. Beleza, senhores e senhores? Então é isso aí ó. Queria fazer esse... Mostrar essa caminhonete preta aqui que tá aqui agarrada na orelha. Show de bola. Ali tá uma Hilux ali que vai fazer troca de óleo essa branca aqui ó. Troca de óleo, alimento e balanceamento. Mas eu acho que eu não vou mostrar não. Porque esses vídeos já tem bastante no canal, né? Não, né? Então mostra. Eu gosto tanto de ver. Eu vou pensar que eu tô gravando dois vídeos nessa... Três vídeos eu tô gravando hoje aqui. Tô gravando vídeo das ideias que vocês estão assistindo agora. Tô gravando vídeo dessa Hiluxins aqui. Por incrível que pareça, senhoras e senhores. É uma Hiluxinza. Tá fazendo serviço de bomba e bico. E ela tem exatamente 508 mil quilômetros. Me explica uma coisa. Como é que pode duas caminhonetes iguais? Em cor, em ano e tudo. Ter a mesma quilometragem fazendo o mesmo serviço no mesmo mês. Fala pra mim. Me explica. Mas essa caminhonete também tem o vídeo dela, tranquilo? E show de bola. Sensacional. E tem um vídeo daquela CW4 branca ali também. Beleza? Olha a máquina aí. Gostou? Eu vou mandar esse vídeo pro cliente. Ah, esse cliente aqui... Todas as vezes que faz serviço, ele tira a foto e coloca lá na nossa... Nosso... Vídeo! No nosso perfil do Cogobusiness. Você é aquele Cogobusiness que classifica as empresas e coloca a foto e tudo? Então ele sempre coloca. Então ele vai assistir o vídeo, vai colocar alguma foto lá. E explicando novamente pra ele, que eu vou mandar o vídeo pra ele assistir também. A gente fez... Como ficou bem claro, a gente fez o reparo do módulo dele. A gente achou muito mais... Com muito mais qualidade a gente escolher as peças do que comprar um módulo montado por outra pessoa sem saber funcionar esse peça. Então pronto. Beleza? Pegamos tudo peça primeiro ali, vocês viram? Tudo chique, show. E tá montado ali agora. Beleza, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Não esquece de comentar. Não esquece de fazer comentário. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E até o próximo vídeo, se inscreve no canal.